Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, o seguinte, passado o Power Cup apareceu em 2019, né? Eu pergunto a vocês, foi merecida a vitória de Nicole Balls e Marcelo Bimbi? Sim ou não? Comenta aqui antes de ver o vídeo, porque vamos trazer informações, olha, reveladoras aí de Nicole Balls e Marcelo Bimbi. Inclusive, vamos tocar no tema gravidez dentro do Power Cup, exatamente. Então vem com o Hot e vamos ver o que foi que ela disse aí. Na gravação do DVD do Nego do Borel. Vem comigo. Na noite de terça-feira, dia 6, no Rio de Janeiro, em conversa com a reportagem, o casal falou da alegria de vencer o Power Cup e também revelaram o desejo de ter um filho. Até que enfim ganhei um reality que participo. Esse era o último que eu ia participar. Risos. Mas a força do Marcelo me ajudou muito desta vez. Sou mais esquentada e ele é mais tranquilo. Ter ele do meu lado foi fundamental para ele até o final, disse Nicole. O mais gostoso disso tudo foi ganhar o carinho do público. Independente de ganhar ou não, o importante é o número de fãs que conquistamos participando do programa. Foi uma experiência única e o resultado foi incrível. Nós agimos de forma natural, mostrando como somos parceiros, garantiu Marcelo Bimbi. Marcelo também aproveitou para poder dizer que a atração, o Power Cup, serviu também para desmentir aqueles boatos que o casamento deles não estava muito bom, que estava em uma crise. A gente acabou de se casar e começaram a inventar essas coisas. O pessoal viu realmente como nós somos, como nos amamos. O reality veio fortalecer ainda mais nossa vida de casados, disse o modelo. Marcelo, eles estavam tão felizes lá dentro que até tentaram, galera, ter um filho, é, dentro do confinamento. Estava tentando ser mãe lá dentro, mas ficava um pouco tensa. Sem engravidar-se lá, poderia até prejudicar a gente, mas no quarto era tranquilo, bem reservado. Não tinha câmara, disse Nicole. Bimbi também revela o seu desejo de ser pai, né? Quero muito, é um dos nossos objetivos agora. Esse ano sai, se Deus quiser. Nosso sonho é ter um filho, construir nossa família. Esse prêmio vai nos ajudar muito, concluiu Marcelo Bimbi, que revelou aí, né, os dois revelaram que estavam tentando engravidar no Power Cup. Ainda bem que o Power Cup é reservado, né? Imagina o BBB, todo mundo ia acabar sabendo. Mas, como as coisas acabam vazando, eles mesmos aí revelaram essa notícia. Agora, vamos aguardar para ver se deu certo ou não. E vocês, comentem aqui o que vocês acharam.